Policial, por favor. Tenho que dar parte de um roubo. Sim, finalmente. Como era o ladrão? Tá, ele estava usando um monóculo. Tá legal. O que mais? Ah, claro. Ele também tinha um bigodão. Aham, um bigodão. Entendi. Mais algum detalhe específico? Tá, ele estava vestido igual um fazendeiro. O senhor não vai escrever isso, não? Ah, só estão testando uma coisa. E o que foi que ele roubou? Um beijo.